Fala, assombrados! Eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br Trago uma notícia pra vocês. Eu vou falar que foi encontrada uma mensagem na garrafa aqui no Brasil e a mais antiga do mundo lá na Austrália, com 132 anos. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, sabe aquele negócio de encontrar mensagem na garrafa que muita gente acha que pode ser só brincadeira? É verdade, muita gente fez isso, faz isso ao redor do mundo, inclusive para pesquisas científicas como você vai ver aqui. Eu vou contar dois casos que apareceram agora na mídia. Um de uma garrafa encontrada aqui no Brasil e outro de uma encontrada lá na Austrália. Vamos começar com o caso brasileiro, que aliás é aquela foto ali. Um casal de adolescentes de 17 anos estava caminhando pela praia do Cassino em Rio Grande, na região sul lá do Rio Grande do Sul, quando encontrou uma garrafa ali na areia. Camila Silveira, de 17 anos, estava com o amigo Renan Elcuri, também de 17 anos. E eles falaram, olha lá, Renan, uma garrafa. E o Renan falou, será que tem uma mensagem dentro? E não é que tinha uma mensagem dentro? Tinha duas cartas, uma mensagem escrita em inglês e uma em alemão, né? Escrita por esse rapaz aí, ó. O Martin Finkbeiner, que é um alemão que deu a volta aí ao mundo durante vários anos, de 2010 a 2013. Ele navegou aí pelo globo. Então ele estava na ilha Santa Helena, ali na costa da África, e estava sem nada para fazer, no meio do mar. Falou, quer saber, eu vou escrever uma mensagem, colocar na garrafa e jogar no mar. Vamos ver se alguém encontra. Então, cinco anos depois, encontraram sua mensagem. A galera entrou em contato com ele, os dois ali. Eles pegaram, foram no Google Tradutor, colocaram lá e descobriram quem ele era, né? Aí tinha lá os dados, como entrar em contato com ele. Ele respondeu, mandou um vídeo para os dois, tá? Aí é o vídeo que ele gravou, viu para os dois, falando, ó, que legal. Isso daqui, ó, mostra que tudo que você joga no mar vai parar em algum lugar. Inclusive, eu dou palestras sobre isso para alunos das escolas da Alemanha, mostrando que tudo que joga no mar vai parar em algum lugar. E uma das cartas, quando ele escreveu, era endereçada para uma namorada que ele tinha na época. Agora é ex. Então ele pediu para os dois não enviarem a carta para ex, não, que o relacionamento já acabou, que é para eles guardarem como uma linda lembrança. E que um dia ele pretende visitar aí a cidade aí no sul do Rio Grande do Sul, de Rio Grande. E os dois vão esperar ele, ansiosos. Que interessante, né? Achar a mensagem na garrafa. Agora imagina você encontrar a mensagem mais antiga do mundo dentro de uma garrafa. Foi o que aconteceu com uma australiana. A moça aqui, Tônia Ilman. Ela foi dar uma volta ao norte da ilha de Wedge, a 180 km ao norte de Perth, lá na Austrália. E aí o carro do seu filho atolou na areia. E quando a desgraça é pouca, no caso ela deu sorte. Porque aí com o carro atolado, ela foi lá, andou e achou uma garrafa de gin. Muito bonita, ela falou, olha que garrafa de gin, vai ficar bonita na minha estante. E levou para casa. A namorada do filho pegou e deu uma limpada na garrafa e viu que tinha um bilhetinho enroladinho lá dentro. Falou, olha, tem um negócio aqui dentro. Desenrolou e não é que encontrou a mensagem datada de 12 de junho de 1886. Dentro da garrafa de gin tinha uma mensagem do ano de 1886. Portanto, a mensagem tinha 132 anos. E a mensagem está aí embaixo. A garrafa é ali em cima, a mensagem é embaixo. Aliás, a mensagem, ela é um experimento oficial conduzido pelo Observatório Naval Alemão. Conduzido de 1863 a 1933. Durante esse período, o Observatório Naval Alemão jogou milhares de garrafas de gin no oceano. Para quê? Para entender as correntes marítimas. Aí, onde a garrafa parava, tinha lá o recado. Que é esse recado que está aqui. Devolve esta garrafa ou este bilhete para o Observatório Naval Alemão lá em Hamburgo. Se você estiver longe de Hamburgo, vai num consulado alemão mais próximo. E eles recebendo 662 mensagens ao longo do tempo até hoje. Das milhares que eles mandaram, tá? 662 foram devolvidas. Mas só a mensagem, isso é a garrafa. No caso, a garrafa aqui ficou com a bolsa. Aliás, ela deixou durante dois anos para ficar em exposição ali no Museu da Austrália Ocidental. O pessoal, aliás, acredita que essa garrafa, ela tenha já chegado na praia ali um ano depois que foi lançada pelo navio chamado Paula. Aliás, o Paula estava a 950 quilômetros da costa da Austrália Ocidental. Ele tinha saído ali do país de Gales, de Cardiff, e estava indo para o local onde hoje é a Indonésia. Aí, ele passou ali perto da Austrália e jogou a garrafa. E aí, eles acreditam que um ano só depois já chegou nessa praia, mas como você vê, ela é deserta. E aí, eles dizem que a areia deve ter encoberto a garrafa. Agora, com alguma tempestade, algum evento climático, revelou a garrafa para o mundo novamente. Por isso que ela existiu durante tanto tempo e a mensagem lá. E aí, ela pôde ser revelada. O pessoal que pegou, olhou a mensagem, encontrou os registros do navio, que no diário de bordo do navio estava escrito que foi lançado no dia 12 de junho de 1886, a garrafa, o mar e tudo mais. E a letra do capitão do diário de bordo é igualzinha a letra da mensagenzinha aqui. Que ele preencheu, né? Ele teve que preencher a data que ele jogou. Já tem algumas coisas escritas, como você pode ver. Mas outras você tinha que preencher ali. Era no formulário ali para você preencher. E bateu certinho. Então, foi certificado, que era uma mensagem verdadeira, real. E vai para o Guinness Book World, o livro dos recordes, o Guinness Book. Com uma mensagem mais antiga do mundo, com 132 anos. Você tem vontade de encontrar uma garrafa na praia com alguma mensagem? A gente já encontra garrafa na praia direto, né? Eu estava falando no jornal. Meus amigos, vamos ter consciência do que vocês fazem. Você vai na praia, leva uma sacolinha plástica. Joga o seu lixo na sacolinha. Aí, na hora de ir embora, fecha a boca, procura um lixo. Não tem lixeira? Não deixa na praia. Pega ela, carrega com você. Você vai ver, todo mundo vai ficar orgulhoso. E joga no lixo do seu prédio, joga na sua casa, na rua, em algum lugar. Essa desculpa de que não tem lixo, não está colando mais. A gente tem que fazer nossa parte. Eu fui na praia esse carnaval, fui em Praia Grande. Tinha lá milhares de pessoas. Toneladas de lixo, cara. Eu vi muita gente levando a sacolinha. A gente foi lá, levou a sacolinha, mostra para a Penelo como é que faz. Ela chupa o sorvetinho dela, joga o palitinho dentro da sacolinha, o papel do sorvetinho e tudo lá. Mas muita gente, não sei, acha que é feio. Eu acredito que tem gente que deve achar que é feio. Catar o lixo, guardar o lixo ou dar um exemplo de civilidade e educação. Porque simplesmente pega e joga do lado, não está nem aí. Aí vem a maré alta, traz tudo para o mar. Leva toda aquela sujeira aí, olha lá. E essa sujeira vai para algum lugar. A exemplo da garrafa. Teve o documentário aí do Survivorman lá, que passa no Discovery. O cara foi numa ilha no meio da PQP lá, desabitada. Nunca foi habitada. E ele chorou lá de ver o tanto de lixo que tinha nas praias. Mas tinha muito lixo, cara. Você não tem noção, muito lixo. Aliás, existe um grande lixão no meio do Oceano Pacífico. Vocês sabiam dessa? Milhares de quilômetros ali, quadrados de lixo dentro do Oceano Pacífico. E um dia a gente pode falar disso para vocês. Então o canal Assombrado aqui, deixa a sua mensagem. Para vocês terem aí respeito com a natureza, civilidade. Vai na praia, leva uma sacolinha plástica, põe o lixinho lá dentro e depois traz de volta. Não deixa ali, porque vai para o mar, os peixes vão comer ou vai para algum lugar. Isso não é legal, né? O plástico dura milhares ou centenas de anos para se decompor. Então a gente tem que pensar muito no que estamos fazendo agora, porque vai refletir lá no futuro. Assombrados, então deixa aí sua opinião sobre esse assunto. Um grande abraço e tchau!